O restaurante tem que abrir e se os santinhos podem-me ajudar. Venham eles, quero serviço para ter isto todo. Onde é que está o seu... Será o momento de lançar? Não. Então, vamos dar ao cliente uma merda e tu não te metas no meu serviço, no meu trabalho e não me ofendas. Estás uma c*** no juízo, não gosto disso. Este aqui é o prato pronto, está a Polônia, que só falta mais uma hora para eu provar o prato. Adoro isto, eles estão ótimos. Amém.